Música Paga Oliveira, quem é? Boto, compra aqui o nosso Paga Depois não é rachando Paga Oliveira, quem é? Que lindo! Tá perdendo foco, cara É isso aí? Eu já tô todo desconcentrado, tá nervoso Que nem você Né nossa, Jaira? Ele fez o tabecinho O cara humano está ganhando o placar É nós Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti